Criar meu website Um barco que veleje nesse informar Que aproveite a vazante da informaré Que leve o muriqui do meu velho orixá Ao porto de um disquete de um micro em taipé Um barco que veleje nesse informar Que aproveite a vazante da informaré Que leve meu e-mail lá até calcutar Depois de um hot link Num site de Elfique para abastecer